O meu fardo 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 eu gostaria de convidar as pessoas de outros países. Este evento é a oportunidade de trazer outras pessoas para Portugal e Porto, dar a oportunidade de se conhecer. E o esporte também é isso. Esporte não é apenas o que acontece no campo. Esporte é o que acontece no campo. Este evento, o universitário, é uma oportunidade para que as pessoas possam se conhecer. E isso é muito importante para nós. FISU tem um papel importante no desenvolvimento da universidade do mundo. Então, estamos muito orgulhosos de que FISU confia em nós para organizar este evento. E a cooperação com eles é muito importante para nós. E estamos tentando realizar suas expectativas para este evento. e isso é muito importante para nós. Mas este evento é também o resultado dos esforços de todos os que estão envolvidos na organização. Então, precisamos agradecer a todos os voluntários, a todos os comunitários executivos, a todos os organizadores, a todos os atletas, os atletas, os atletas, e os atletas de delegaciais que tornaram este evento possível. Então, gostaríamos de agradecer a vocês. Cooperação e o esforço são os principais do evento. Eu sou Bruno Almeida. Eu sou o Diretor do Sport Center da Universidade de Porto. Esse tipo de evento, e esse evento em particular, é muito importante para a Universidade. Nós estamos acostumados a organizar esse tipo de eventos. Em 2010, nós já organizamos, desde FISU, o World Rugby 7. Então, esse é o segundo evento da FISU que estamos organizando. e é muito importante para nós, porque nós achamos que esse tipo de eventos pode desenvolver o esporte na Universidade, e que nós possamos tornar parte do envolvimento e envolver todos os estudantes nesse evento. Por exemplo, nossos voluntários, algumas partes deles, são estudantes da Universidade. Então, é muito importante que nós possamos ter a chance, e eles possam ter a chance de tornar parte desse evento. porque na Universidade de Porto, nós temos 14 faculdades, medicina, engenharia, educação física, e os estudantes, que estão aqui na medicina, são da Universidade de Medicina. Então, é importante que eles sejam envolvidos nesse tipo de eventos. É uma boa experiência para eles também. Para a Universidade, é muito importante, porque nós também queremos que a Universidade tenha uma boa imagem fora de Portugal, e isso pode ser uma chance que a Universidade possa ser mais conhecida. E nós temos o apoio do rector, para fazer isso, e isso é muito importante para nós. É claro que nós temos o apoio dos clubes, em Porto e em Porto, porque o voleibol é um bom esporte no norte, e em Porto. Então, os clubes de esta área estão envolvidos aqui. Como vocês podem ver, os voluntários que estão no campo, porque os filhos, os filhos, são normalmente jogadores no clube. Então, é muito bom que nós possamos envolver todos esses parceiros. Então, a nossa federação, FADU, tem um bom sentimento sobre esportes, e esportes universitários. Então, é muito fácil fazer isso. É claro que não é tão simples assim, mas foi uma boa experiência, e eu espero, e a nossa principal coisa, é que o turismo foi um bom evento. Nós tentamos, no final, os participantes gostam de estar aqui. Nós tentamos dar eles todas as coisas que nós temos aqui, a transporte, o comida, a acomodação. Nós tentamos fazer o nosso melhor, que eles possam ir embora, e lembrem, que eles vêm para Portugal novamente. só o tempo não ajuda agora, mas nós não podemos fazer nada sobre isso. Olá, meu nome é Kim Behrens, e eu sou de Alemanha. Para mim, os campeões são uma experiência muito nova, porque antes, eu só jogava contra alguém que era da minha idade, e agora é o primeiro campeão, onde todos podem jogar. e então, é uma experiência muito boa. Eu estou estudando na polícia, e depois disso, eu quero jogar profissional, como eu faço. e então, eu quero ser um profissional. Eu acho que a parte da cidade é muito bonita, e é muito bom, e é muito bom, não é muito frio, mas é bom, é perfeito, e eu acho que é um bom país, e um bom cidade. e é muito bom. Eu conheci em outros eventos, como o O-23 campeões, eles foram em polandos, algumas mulheres de polandos, que estão aqui, e, 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 eles falam alemão, e, 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 depois, eu vou conhecer eles. Hi, my name é Jeff Carlson, e eu sou da U.S.A. E, 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 em uma competição internacional. Isso significa muito, especialmente para jogar contra os melhores jogadores na universidade. É uma ótima experiência, e é muito divertido. Depois de graduar de escola, eu planeo continuar a jogar em voleibol, hopefully na FIVB e também na U.S.A. com a AVP. O torno foi fantástico, os corpos foram ótimos, os hotéis, tudo foi perfeito. Eu não posso perguntar mais. Porto foi uma cidade bonita. É uma cidade bonita, as pessoas são muito bem, todos os jogadores são muito amados, todo mundo no hotel é incrível. Nós fizemos um tour em Porto, e foi muito bonito, definitivamente a cidade que eu gostaria de voltar. Nós estávamos na mesma hotel, então nós falamos, mas, depois, nós somos amigos, e, depois, depois do torno, nós possamos divertir juntos. Todos os jogadores aqui são muito, muito, muito. Tchau, eu sou Dorota Stronka, e eu sou de Polônia, e eu sou da Universidade de Luz. O campeonato é muito importante para mim, é uma ótima experiência jogar contra brasileiras, e eu sou da U.S. e eu sou feliz, que estou aqui. meus planos... Eu realmente não sei o que eu vou fazer no futuro, mas eu quero jogar, e eu quero estudar. É o meu plano para agora. Eu acho que Porto é uma grande cidade, e eu amo as pessoas aqui. É muito legal, e eu quero voltar aqui no futuro. aqui estão muitos amigos, de diferentes países, de Alemanha, de Brasil, de Espanha, e é muito bom ver eles. Olá, meu nome é Filipe Agudinho, eu sou da Universidade de Esportes de Portugal, FADU. Este evento é, claro, muito importante para nós, para a Universidade de Esportes de Portugal, não só por causa da envolvimento, neste caso, três FADU Clubs, Porto Students' Unions, Universidade de Porto, e Politecnico de Porto. Eles estão, este ano, para a segunda vez, se organizar um evento universitário. ano, nós organizamos o campeonato europeu beach volleyball e esse ano, eles têm as melhores condições para organizar um novo evento o campeonato mundial. E isso é muito importante, não só para esses clubes, que possam ter uma experiência juntos, mas, no outro lado, nós temos muitos estudantes envolvidos na organização, e isso é muito bom para eles, e para a cidade de Porto. Nós temos muito condições, e isso é muito importante para desenvolver a Universidade de Esportes. também, nós temos, nesses eventos, três mulheres e três E isso é muito importante para eles também porque eles têm uma experiência diferente, eles têm um nível muito alto aqui e isso é muito importante para envolver mais e mais estudantes. Eu tenho certeza que aqui temos um nível alto de equipes, como o nível superior do mundo. Agora, no esporte universitário, você tem o nível alto, o time que você tem aqui, você pode ver em outro campeonato mundial e eles têm um resultado muito bom. Então, eu tenho certeza que o esporte universitário, dia por dia, tem uma qualidade excelente, não só na organização, mas na competição também. FADU, não só por isso que eu disse, mas por tantas campeões mundiales que temos em Portugal, mas em outros eventos, não só os campeões mundiales, eu acho que nós vamos continuar a ter uma relação muito boa com FISU. Um exemplo disso, nós vamos ter dois campeões mundiales, o futebol aqui em Porto e o Karate em Braga. Então, eu tenho certeza que nós vamos continuar a trabalhar com FISU, e todo o tempo que nós podemos contribuir e ajudar FISU a criar melhores condições para que os estudantes possam praticar esporte. Nós estamos com eles, e nós vamos trabalhar juntos, claro. Oi, eu sou Marta Hurst. E eu sou Rosa Couto, e nós somos de Portugal. Essa competição é uma oportunidade para nós, para todos nós. É sempre bom jogar em competições internacionales, e é muito especial para nós porque é em Portugal, e especialmente em Porto, a nossa cidade. E com a audiência sempre cheirando por nós, é muito bom. E também provou que a Universidade do Porto, nossa faculdade, é muito bom em formar profissionais para os trabalhos, mas também para atletas. Eu terminei meu mestre em ciências farmacêuticas, e eu gostaria de fazer alguns estudos de pesquisa, como um Ph.D., e continuar jogando, ao mesmo tempo, o campeonato nacional. Eu ainda estou estudando esporte, então eu gostaria de fazer meu mestre em esporte, e também continuar jogando o campeonato nacional, e se outras oportunidades como essas, eu gostaria também de participar. Eu acho que é muito bom, isso traz turistas, e também traz pessoas com touros, nós também temos uma parte social, eu acho que é importante para as pessoas conhecer a cidade e a cultura do nosso país, e eu acho que isso é bom para a cidade, mas para as pessoas que vêm aqui. É muito fácil para nós comunicarmos com os brasileiros, temos um social e tudo mais, mas não temos muito tempo para estar com outras pessoas. até amanhã, até amanhã. Oi, meu nome é Luciano Cabral, eu sou o vice-presidente e vice-presidente e delegado para esta competição. Esta competição é muito, muito extraordinária. durante esses dias, nós tivemos uma competição top-level. Os alunos atletas, nós podemos considerar os melhores jogadores do mundo, os jogadores universitários. então, para nós, para o Fizu, tivemos uma competição extraordinária, e eu espero que tenha mais competições assim, na próxima vez. Para o Fizu, o mais importante é estabilizar o espírito do Fizu. O espírito do Fizu, é um desenvolvimento, um desenvolvimento em esportes, em cinco correntes do mundo. Cada vez em Portugal, nós recebemos a completa cooperação do governo local, do maio, do governo federal, e, principalmente, do universitário, investindo em esportes, estudantes e jovens. É muito, muito importante para desenvolver esportes e estudantes do mundo. no Brasil, é o segundo esporte. É o primeiro esporte de futebol, mas nós amamos o vôleibol e o vôleibol. É um esporte para nós, é muito fácil. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui, participar desse evento. Olá, meu nome é Juliana, eu sou do Brasil. Eu estive em Porto há quatro anos, para competições também. em Porto. Porto é muito, muito bonito, é muito, 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 divertido. Tchau. Obrigada. Obrigada. Terceiro para o Brasil. Olá, meu nome é Alar Rickberg. Eu sou membro da organização comitê do 2016 Univertys Beach Volleyball World Championships na Estonia, Perno. Porto é uma boa cidade e a portuguesa organização comitê tem feito esses World Championships muito bom, muito, 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 e é muito difícil estar no mesmo nível ou ainda melhor que esse ano. Nós esperamos ter uma completa competição. Isso significa 32 pares em ambos os gêneros. Nós esperamos ver cerca de 20 países em Estonia, e, claro, nós convocamos todos os fãs, 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 e a grande delegação de diferentes países. Perno é a capital e, como eu disse, do mundo, não é uma grande cidade, menos de 40 mil habitantes, mas na fã, você pode ver quase todos os 40 mil habitantes. Então, nós convocamos você para Perno para ver o sol, bonitas mulheres de Estonia, e para assistir o alto nível de fãs. Veja em Perno, Estonia! Estonia! Come on, Jake! Tapa, tapa, tapa! Tapa, tapa! Tapa, tapa. Tapa, tapa, tapa! Tapa, tapa, tapa! All right! Good! All right! Barely radios! The second cost for Boob 1980, professionally run high, Um forte aplauso para a professora.